vídeo aqui eu tô mostrando pra vocês umas peças raras do inca coleção aí do colar um broche pode ver que é uma peça bacana bem desenhado trabalhada e aí esse sino aqui é magnífico desenhado pra vocês verem ele é uma peça bem detalhada vocês verem aqui ó bem trabalhadinha é um sino da época né do operador inca que é uma peça linda bem trabalhada e aí dá um like curte aí pessoal tem esse broche aqui é bacana muito bonito mesmo bem trabalhado tem as inscrições atrás prata 90 e 18 e agora eu não sei essa peça aqui é muito bacana bem desenhada bem trabalhada antiga não tenho ideia desse artefato como é tão curioso né bem trabalhadinho tem uma coleção que eu adquirei vai fazer uns uns seis sete anos atrás no brechó aí eu comecei achei comprei esse colar tava bem sujo encardido né depois de uma limpadinha nele a esse brote foi achado no outro brechó assim né mim bem e essa peça também veio junto com o tipo é como se diz eles coloca como o enfeite né aí tava bem sujo de uma limpada nele e aí acabei vendo que é uma coisa histórica bacana aí e eu gosto da história né do inca tudo e eu acabei guardando há mais sete anos agora eu tô divulgando pra vocês ver que peça bacana aí e é uma dos meus acervos aí que existe aqui no brasil no brasil aqui e eu sou um cara que gosto muito das histórias quero que vocês dão um like e se curtiu curte se escreve e dá uma sua opinião obrigado pessoal tchau tem uma boa uma boas boas imagem para vocês verem aí e curtir ok olha só que bacana bem desenhado bem desenhadinho antigo uma arte bem feita né que o povo inca né bacana tá ok pessoal